Semana de Natal, de muita festa, muita alegria, aqui a doceria Fantasias pra adoçar mais ainda a sua festa com a família e com os amigos. Tá aqui há 12 anos, né, Zildinha? 12 anos em continha, fazendo o mundo mais gostoso pra vocês. Preços super especiais, aqui tem o kit festa. Já com tudo prontinho, é super prático, né, gente? Tudo prático pra você. Já vai o bolo, doces, salgadinhos, refrigerantes descartáveis, tudo por apenas 188. Esse daqui pra 23 pessoas. Olha, pra 23, 188 em 3 vezes no cartão? 3 vezes no cartão. Beleza, olha as tortas salgadas, porque nessa época ninguém quer saber de ir pra cozinha. Super prático, pra ocasião do Natal, Réveillon, você leva, tudo pronto, só servir. Quanto sai a peça? Essa daqui de frango com palmito, super cremosa, tá 17 reais a peça. A peça é 17 reais e é uma delícia, você que não provou ainda, tem que aproveitar. Os bolos decorados, esses com pasta americana, Zildinha? Isso daí, pra ocasião, com o tema que você quiser, apenas 30 reais o quilo. E olha como eles capricham na decoração do bolo, é lindo, né? Não é à toa que vende demais. E o bolo, aqui a partir de quanto? De frutas? A partir de 19 reais o quilo. Temos uma variedade enorme de bolos. Temos com morango, chocolate, trufas, nozes, pavês, é uma delícia, tudo. Ai, 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 o pessoal tá com água na boca, Zildinha. Então aproveite, eles entregam também na Zona Oeste de São Paulo. Fica aqui na Avenida Professor Manuel José Pedroso, 79, no centro de Cotia, a 15 minutinhos de São Paulo, pela Raposo Tavares e o telefone. 0800-7701-123 Doceria Fantasias, o mundo mais gostoso pra vocês. Vem pra cá.